Já estamos agora em guerra com o Império? Não. Enfraquecer o Império. Missão apareceu aqui. Pera aí. Charme. Vamos pegar... Sim, eu posso pegar pra você, Felipe. É que você precisa crescer antes de ajudar qualquer item. Ahn... Vou aumentar a chance de ter persuasão em dobro, eu acho. Gosto de persuasões em dobro. Tá, qual que é a missão de fracassão do Império? Para o Império que tem grande declínio, deve haver menos de quatro movimentos imperiais. Se acontecer, outro correio pode se tornar um poder dominante em Kauradia. Tá. Mas tem gente pra caralho do Império. Tá, mas eu tenho que botar bem baixinho, assim que eu gosto. Gostei de entrar de novo, agora que eu tenho... Charme 75. Felipe completou 16 anos. Aí, Felipe. Cresceu, hein? Vamos ver suas orientações. Prepara aí, hein? Você que vai escolher seu destino, Felipe. Vou salvar aqui. Vamos ver. Deixa eu tirar a câmera da frente aqui pra você poder acompanhar. Vamos lá. Por fim, chegou o dia da criança viajar para a lua de casa. Você enviou a jovem como escudeiro, como ajudante, como aprendiz, como guardião de um nobre, para encontrar seu próprio caminho ou como enviado? E aí? Qual que foi o seu destino, Felipe? Isso aqui determinará o início da sua vida adulta. Sem ver bônus, hein? Só quero backstores, ó. Bônus a gente se vira depois. Guardião nobre, ok. Você enviou a jovem para o salão de um outro senhor. Lá ela aprenderá como outro clã organiza os afazeres. Antes de Felipa Alia partir, você pediu ao senhor que a jovem libere o espírito de luta dela. Vou ver você em escaramuças à distância. Caça e é a caça. Entende como você conquista uma vitória. Lidera homens até território inimigo. Ou derrota um inimigo. E aí? Essa parte da tradução tá bem zoada, mas enfim. Entende como você conquista uma vitória. Tá. Foi uma escaramuça sem importância, mas mesmo assim foi uma nítida vitória. Felipa Alia não só estava lá quando o comandante elaborou a escritagem vencedora, como também participou da execução. Quando ela volta, Felipa Alia lhe conta a história de como ela caçou e foi à caça. Esse acontecimento aumentou a habilidade dela em montaria. Ok. Tá feito. Seguimos o nosso caminho agora. Buscar a caravana aqui também. Essa daí é boa de fazer. Pô, se não der certo agora, tem uma coisa muito errada. Não, não é você não. Sai fora daqui. É. Você é a... chatinha. Ih, a mina subiu aqui, velho. Cadê ela? Pior que eu esqueci o nome dela. Nossa, Ray. Ela é desse clã aqui da lua. É essa aqui. Não posso ainda, velho. Você tem que estar adulto, cara. Não tem como te passar item ainda. Se eu não me engano. Não consigo nem falar com você ainda. Sanala. Deixa eu ver se fica sanala. Se eu conseguir, puxa para o grupo agora. A sanala fica lá... para trás. Se você não conseguir mandar mensageiro, é porque eu provavelmente não consigo te mandar para o exército agora. Mas vamos indo enquanto eu mando mensageiro para falar com a cidadã aqui. Essa aí iniciou a vida adulta. Você está com 16 anos. O mínimo para começar no jogo, acho que é... 20 ou 19. Eita, do lado você tem um alabar nas costas. Tá, vamos ver esse daqui. Ah, tá lá! Finalmente! Sabia? Fico muito contente ouvindo você dizer isso. Sim, acho que seria uma onça entrar sua proposta. Suri como líder da nossa família, terá que dar a benção. Geralmente arranha os financeiros a fazer. Minha filha, dinheiro é o menor dos meus problemas neste momento. Fique tranquilo, pelo menos no jogo eu posso falar isso. Vamos ir para a sanala lá. Até salvar aqui, né? Pelo amor de Deus. É legal que o emblema dessa facção que eu estou cortejando é uma lua, né? Da facção anterior que eu tinha feito, do meu outro save, era uma lua também. Então eu meio que estou juntando os dois saves sem querer. Tá, ele gosta de mim, isso é bom. Quero discutir os termos finais do meu casamento com a Yaza. Pois bem, então. Caralho, não vale nem uma coca, assim, velho. Não pago mais, que isso, velho. Depois de todo o trabalho que eu tive, é o mínimo que eu posso fazer. Ajudar nos preparamentos do casório, velho. Amigos, eu casei, amigos! Eu casei, velho. Eu casei. Finalmente! É, nada para estar o emblema do clã dela aqui. Sucesso, família! Pô, mas aquela sala do Camelo era 60 mil, né? É todo meu dinheiro. Sucesso. Parabéns, parabéns, que os seus abençoem vocês. Valeu, sogrão! Ah, ela vai para o meu culo, é verdade. Tá. Não, eu já vi aqui, assim, jogo. Tá, agora eu preciso falar para ele entregar para o meu grupo. E, provavelmente, eu vou deixar o Ifrit fazer o grupo dele. Tem como eu colocar para o Ifrit ficar com a esposa dele no grupo? Eu queria deixar os dois juntos. Não sei se tem como. Alguém sabe? Alguém sabe? Ah, eu vou deixar o Ifrit fazer o grupo novo, ele pede para ter que ser mais unidades, né? Verdade, verdade. Ah, eu quero que você entre para o meu grupo. Você tem razão. Ah, eu acho que eu consigo bancar o outro grupo aqui agora. Deixa eu só colocar ela aqui para cima. Deixa eu ver os outros que botam ela, porque eu não faço ideia como é que ela é. Porque ela tem Charme, Intendente e Montaria. A questão de combate, ela é bem ruinzinha, mas a gente dá um jeito nisso. Tá, 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 tá. O meu medo é fazer outro exército e ainda começar a explodir para baixo, mas eu vou tentar, tá, vai. Só para o Ifrit trilhar o caminho dele, ele vai ficar sendo um bandido, cara. Os dois casados dá para ficar todo mundo junto, né. A pessoa vira bagunça. Não tem como eu mandar ela para os dois deles dele. Magritte. Não tem como eu transferir ela. Deixa eu ver só a gente na internet. Um segundinho. Ninguém sabe a gente pesquisa. Tá, acho que eu achei dois posts aqui falando sobre o assunto. Deixa eu ver. Ixi, só por mod dá para fazer isso. E aí... Complica, porque o mod vai ter que estar na oficina, porque eu duvido muito, porque ele não viu esse mod existindo. Última vez atualizado foi em janeiro desse ano. Tá um pouquinho longe. Capaz que funcione até hoje. É, por hora, enquanto eu não tenho esse mod, eu vou deixar ele aí... Do jeito que está mesmo. Vou passar umas tropas aqui para ele só para me livrar de algumas. Você pode gastar aí até... Até mil que se bancar, velho. Mais que mil não vai dar. Prioridade. Pode ficar... A gente foi só tirar do meu exército, porque o meu exército caiu muito a quantidade. Ah, mas ele é intendente ainda. Por que caiu a quantidade? Não entendi. Ele não pode ser intendente sem... Bom, a minha esposa tem intendente. Tá de boa. Ela sustenta para nós o exército aí. Então, eu poderia te passar mais coisa, velho. É só mais umas três, só para... Ficar certinho. Pronto. Boa sorte, meu caro irmão. Vamos fazer isso aqui de escoltar a caravana. Porque a guerra, realmente, parece que estamos em um período de paz fudido. Não acontece nada. Eu vou deixar, inclusive, como o exército dele ainda está se formando, eu já deixei ele defensivo. Porque a ideia é que ele fique só caçando bandidos, essas coisas. Malandragem. Eu confio que vai dar tudo certo. Esse aqui é de escoltar ou é de... Esse aqui é de escoltar ou é de... Tá, quem vai cuidar do meu exército principal? Pode ser ela. Ela tá montada. Então vai arra a visa, por enquanto. Todos estão indo para o mal! Troca, formação fechada! Soldados! Fora! O que é isso? O que é isso? A melhor coisa é você estar a cavalo no mapa desse, mas não tem condições, é maravilhoso, mas vive o cara passando. Só corre e seja feliz. As patrulhas estão muito melhores, a primeira vez que eu usei esse mod ela só ficava basicamente indo de uma aldeia para outra, agora ela vai atrás de qualquer coisa agressiva que tenha perto ali de bandido. Exército ela evita porque obviamente ela apanha, mas bandido ela vai atrás sem dó. Olha lá, pegou outra aqui, duas patrulhas se juntou no cara que ia buscar o mercador. Esse cara não dá trégua não, velho. Isso que é a cidade do clã da minha esposa. Falando nisso, deixa eu dar uma olhadinha nesses equipamentos aqui. Você tem um cavalo interessante aí até, hein? Acho que vou deixar você montada mesmo, você tem montada mais alta inclusive. Deixa eu dar uma arma de arremesso. Deixa eu dar uma arma de arremesso. Deixa eu dar uma arma de arremesso. Nossa H é boa aí. Pode ser esse machadinho aqui. Será que você usa um mega machado? Vou deixar outra pessoa boa em fantaria para cuidar da minha linha de frente agora. Espera aí, assim, só Tá bom que tá vindo uns exércitos generosos de batalha aqui, velho. Não é um fodendo exército de elite que vai me dar dinheiro, mas, pelo menos a gente ganha renome. Soldados! Todos, ataca! Agora que eu reparei que o nome dessa facção do deserto é quase igual a que os Elf de Warhammer se chamam... Eles estão falando As-Ray na língua deles, como eles se chamam As-Ray, As-Ray... Quase a maior coisa. Segura o camelo, filho. Segura o camelo, filho. E aí... E aí... Tá na linha. Eu quero guerra! Não dá tanta influência ao ponto de poder eu conseguir declarar a guerra Esse líder de facção ai ta sofrido Vai estar vendo os prisioneiros aqui também Pode colocar na montar isso tem um Se você se juntar a uma batalha em andamento dos seus aliados Se o grupo começa com mais 10 de moral em batalha Trovos montados na sua guarnição de movimentos Com o outro lado conseguirem mais 20% a mais de segurança Isso é bom Pena que eu não posso ser governador Hummm Hummm Põe charme aqui Só trapo veio Sela de camelo 40 mil Na foda Dentro de uma cela É acho que vou ter que pagar né velho Fazer o que? Vai ficar bonito pelo menos? É uma pedra de uma bosta Mas tudo bem Que dor no coração apertar isso Ai Eita a corneta dos caladores de Rohan Avisou que estou chegando na batalha Ah que bom que vocês estão indo para essa análise Eu também estou indo para lá Nossa, tanto de patrura que estava aqui Eu duvido que ia ter algum inimigo Então ó, minhas crianças Eles nem aparecem aqui Só se vocês foram jogar na masmoa Hummm Esse é um bom cara para ficar na minha linha de frente Estorguiano Isso é interessante amiguinho Acho que vou usar você Pisto Seria bom se eu precisasse comprar umas coisas para você lá do... Da Sturga Para combinar né velho Porque aqui não vai ter muita coisa para o seu povo Tipo machadinho bacana Ah tem um machadinho bacana aqui Escuta de cavalaria não... Escuta muito pequena Escuta também não presta... É... Eu vou ter que ir para a Sturga comprar uma... Que pode decidir para você ver... Não vai combinar com você... E é legal que você se destaca no exército se eu... Equipar você... Equipar você full Sturga... Então por hora você vai ficar sem nada... E é isso... A vida é assim mesmo... Nossa... Está indo muito longe agora hein... Eu vou lá aproveitar que a gente não está em guerra velho... Será que vai ser muito grande... Tipo isso... Basicamente o tempo de eu chegar e comprar os... Isso é o tempo que eu tenho de live... De restante... Eu estendi até uma hoje... Já que eu comecei mais tarde Solteiro! 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 Agh! Die! Die! Eu vou morrer! Pronto, sim Deveria ser por aí Até mais imersivo Quando você tá no começo, beleza Ah não, eu vou no mercado e é o mesmo ponto Agora quando você já tá no nível de Vassalo, senhor de feudo É complicado, você fala, ah, eu vou ter que ir lá no mercado Pedi uma... Uma lâmina, aí toma no cu Aí eles tão subindo na vida, hein? Já ganhou um roupão Beleza Só entra aqui e vendeu os prisioneiros E agora temos uma Longa viagem, já vi aqui que está na hora A galera não tá, né? Tem que esperar isso ser de maior mesmo Eu vou ali pra... Varshag Vamo lá A viagem é longa Mas vai valer a pena A pessoa está ganhando patrulha doidada, né? Opa! O parte da agressão dos Azraeis do Império do Sul expirou, hein? Será que vem guerra aí? Ahn... Ih... Ih... No dia 11 de primavera de 1986 Se ouviu rumores acerca de um pacto secreto Forjado entre facções imperiais rivais Para unir forças contra os inimigos do Império Logo aceita a parada Aceita que dói menos Tá O Ifrit que é a patrulha provavelmente É bônus de movimento durante o dia Não, o Ifrit não conseguiu nem marcar ele no mapa Pra ver onde ele tá Pronto, agora você consegue ver onde ele tá Mais ou menos Chega Vamos ver, vamos ver o que temos aí Primeiramente vender esses lixos Adoraria poder levar os mais, mais tops do rolê aí Mas não vai dar Então vamos levar um desse daqui Hum... 20 mil não é mais complicado Esse elmo é bem estúdio aqui Não é algo que vai ter por lá Hum... Mas aqui também é bonitinho Uma botinha... Ok... Gostar uma grana com esse cara aqui Mas vai pra ele ficar... satisfeito de eu ter passado liderança pra ele Não temos machadinha de arremesso aqui Então vai... Vai essas duas H aqui Estandarte... Eu tenho alguns, deixa eu ver qual que eu posso deixar com você Dando corpo aumentado Pode ser De nada peguei especiarias Gastei uma nota aqui Mas pelo menos o carinha tá no Outfit agora hein Esse é meu capitão de... Linha de frente Quem quer ser meu capitão aí que tá na live Eu posso renomear esse cara aqui Ele não tá nomeado Estorguiano bolado Vou voltar rápido enquanto ainda não estourou a guerra né Porque eu acho que vai vir uma guerra aí... Tensa Brice Obrigado pelo follow Seja bem-vindo Quantos meses precisam pra começar a guerra? Duzentos E Brice, tudo bem? Agora era o momento de atacar o Império do Sul hein velho Estão em guerra com o Império do Ocidente Mano, é essa daqui que tá dando tanto dinheiro assim, muito seguro Tranquilo... Estou meio que finalizando aqui hoje já Já deu... Minhas horas que eu tenho pra fazer Já deu... Minhas horas que eu tenho pra fazer Que durante a semana eu só preciso fazer live curto, infelizmente Que é fora que o Banner Lodge ele deu maior pra engatar Você fazer as coisas legais, mas quando engatar você tem que parar... Meu Deus do céu Tá, meu estourguiano vai cuidar aqui... Tá, meu estourguiano vai cuidar aqui... Mas aí ó, meu estourguiano aqui ó... Se você vai dar com a bandeira... Olha ele aqui ó... Esse aqui é meu capitão da estourgui hein... Eu confio Troopos, avanços! Quem tá jogando Banner Lodge, se você me ajudar com a minha dúvida... Usa minha inscrição no canal e na sua Twitch Cara, pode perguntar pra você gastar sua inscrição não Ajudar é o mínimo que eu posso fazer... Se eu conseguir Boon, move! Então, eu vou matar eles todos! Nossa, que massacro... Opa... Estou com mais de 30 horas Porém nunca consigo criar um reino Para recrutar lords Os lords cobram valores muito altos Para entrar no reino Tem alguma dica? Brice, nessa parte do jogo Especificamente, cara Eu também sofro bastante Mas o que eu recomendaria você fazer É colocar um mod Que é chamado Diplomacy Que ele dá meio que uma repaginada Em toda parte de guerra Essas coisas tudo Que é você criar umas opções novas Tipo fazer pacto de inagressão Fazer aliança Você declara guerra Através de influência Então ajuda bastante Nessa parte do jogo Pode ter guerra civil Também dentro de um reino Muito grande Aí você vai ter um reino Pequeno para atacar O bot não está dando alerta Eu não sei porquê Muito obrigado pelo Prime Valeu pelo apoio Às vezes meu bot Ele fica de mau humor Aí ele não quer trabalhar Ah, e tem Entendi por que está dando Tanto dinheiro aqui É por causa da pilha de estoque Tem camelo que está mega caro Aqui uns cavalos mega caros Aqui produz cavalos Então quanto mais cavalos ele está dando Mais dinheiro ele está me dando Cavalo é uma coisa que quebra Totalmente a economia Se eu comprar isso aqui de baixo Então eu banco todos os exércitos Para você ver o que eu quiser Por que não, né? Se é um negócio mega lucrativo Só vamos Acho que eu tinha marcado o on Ali também, né? Deixa eu ver Que é para ele vender o mercado Não, deixei off Então eu vou deixar off também Rei Salomão Ganha conquista Desse ideia Vou deixar off isso daqui Boa produção de cavalinhos aí Vai declarar uma guerra aí Na moral Ou assar o rei? Asser o rei Asser o rei Deserto de caçadores Não vai fazer nada mesmo Não vai fazer nada mesmo Onde está os caçadores? Caçadores estão na pista Voltar para o conselho restrito dos senhores Quer tomar a decisão do conselho restrito dos senhores? Será efetivado com aproximadamente 45 horas Um pequeno conselho dos maiores senhores do reino Isso dá os principais clãs mais influência Mas impede a ascensão de outros clãs Caralho, todo mundo é a favor Menos o líder da facção Cheiro de guerra civil Mas esse 1kid também Ele está muito passivo aí E eu gosto muito mais desse cara aqui O Talas Não sei porquê É, eu vou deixar esse daqui Vé Vé É, o bagulho pra pegar uma tropa no late game É ficar recrutando as facções mercenárias no jogo Você patropela qualquer facção Forne o rei 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 Vão embora, amigo Cara, é que capturar eles não vão gostar muito de você Mas se você ganhar deles e libertar eles A relação melhora bastante pra você chamar ele pra sua facção Ainda mais em tipo, você tá atacando um senhor Aí ele tem um castelo X Aí você vai lá, pega o castelo dele Só que você liberta ele pra você ganhar a batalha Então ele vai gostar muito de você E vai odiar o líder da facção dele Porque ele perdeu a terra dele É que prender não adianta muito porque eles fogem, tá ligado? Ainda você tem um senhor muito bom pra prender eles no lugar Tem outro negócio de camelo aqui, mas eu não vou pegar não A gente tá dando pra bancar bastante, gente Dá até pra subir um pouco Que o seu salário é do exército agora Aí, finalmente Cara, que merda que eu vou ter que dormir agora Finalmente, uma coisa que eu vou abalar aqui As coisas Finalmente Quer tomar a decisão de declarar a guerra Porque o Império do Sul, sim Eu falei que era o momento de declarar a guerra neles Sim, vamos É hora Vê se eu consigo fazer só uma batalhinha grande Vai, só pra aquela aquecida De cara De cara, a gente vai fazer o que? A gente vem aqui Exército Criar exército E chama o Ifrit Não é muito, mas É honesto Só dá exclamação de discord aí Por isso É honesto A gente vai desse prisioneiro aqui Os caras já puxaram todo mundo, pelo menos os mais baratos, é que eu não tenho muito frente para gastar, então puxei só o frente Mas vou falar o seguinte, pode gastar 2 mil do seu exército aí, a gente precisa ir bancar Vou comprar muito alimento Só preparando para a guerra As coisas estão meio caras aqui, mas paciência, faz parte do processo A cerveja está caríssima 214 no castelo ali, velho Certo, já está tarde, mas vou dormir Não vou me empolgar nessa guerra, não Acho que já está tarde, porque tenho que dormir Acredito 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 Legenda por Sônia Ruberti